Vamos ver se é o Frank Oi pessoal, então eu estou aqui investigando um crime que aconteceu na cara do delegado Fonseca Bom, foi dito que o Frank derrubou a pizza no chão e sujou ela de terra Então eu estou aqui para ver essa coisa só que se ela é falsa ou não Aqui como podemos ver, Matheus está indo pegar a pizza Segundo ele, foi ele que disse que o Frank derrubou, então vamos ver se isso é verdade ou não Olha aí cara Por enquanto tudo bem Ele comeu muita terra E já disseram que era o Frank né, vamos ver o que foi que aconteceu de verdade aqui cara Olha aí Olha aí cara Como podemos ver, a acusação era falsa, bateu, não passou, ele era o culpado esse tempo todo O que é isso cara, foi o fantasminha que derrubou a pizza A gente pode ver que ainda teve a coragem de acusar o cachorro do próprio delegado Fonseca O cachorro que nunca fez nada de errado Porque é como dizem, onde tem cachorro não tem culpado Rapaz velho, que isso Agora veremos a... Olha, olha, chegou mais um cúmplice aí O homem testemunhou toda a cena Ele viu tudo Olha o Frank não sei nada Ojacent vai pegar um pedaço lá debaixo do carro Ojacent vai pegou um pedaço lá debaixo do carro Eu volto lá, vai pegar um pedaço lá debaixo do carro Ojacent vai empurrar mal Olha, olha a lista Olha lá Olha, olha lá E o meu 350 Olha aí Olha aí